Antes de nós discutirmos os ilados originais, eu acrescentei esse para que seja possível rever uma definição importante, que é a de sinalização ortogonal. Você deve notar que esse termo ortogonal é usado em diferentes contextos. Então, como a ortogonalidade é uma propriedade importante, ela aparece em diversas aplicações, não só de comunicações digitais, mas álgebra linear etc. E aqui a gente vai aplicá-lo especificamente para indicar a sinalização ou modulação, ou seja, é uma definição bem específica. Então, alguns autores definem um conjunto de sinais ortogonais, outros dizem que é a constelação ortogonal. Mas o fato é que nós devemos entender o seguinte, quando se faz a modulação, ela normalmente é baseada em funções base. Então, a gente tem N funções base e M pontos de uma constelação. E esse conjunto ortogonal pode ser definido como sendo um conjunto onde o número N é igual a M. Ou seja, a gente vai ter M vetores que são ortogonais no espaço dos reais de M dimensão. E o que é importante observar é que, para essa definição, então, se a constelação é ortogonal, ou outra nomenclatura dizer que a sinalização que nós estamos usando é ortogonal, então, dos M símbolos de uma constelação, nós vamos estar usando para mapear, utilizando N funções base. E alguns autores, como o Teófio, o link está aqui embaixo, chamam isso de bloco ortogonal, ortogonal em bloco. E aí eles dizem que o ortogonal é só quando há uma relação linear entre o M e o N. Mas, aqui, a gente vai adotar essa definição de quando é N igual a M. Ou seja, se eu tenho uma constelação com quatro símbolos, eu vou ter, então, quatro funções base. Um exemplo é a FSK M área. Então, nesse caso, por exemplo, escolhendo adequadamente as frequências, a gente pode estar sinalizando no canal, ou seja, usando uma modulação, tal que se tenha, por exemplo, M igual a quatro, isso seriam, digamos, quatro formas de onda que estariam ortogonais e elas estariam sendo mapeadas também, no caso, em uma constelação que, se nós observarmos no espaço RM, também são ortogonais. Então, atentem que a gente pega, normalmente, o símbolo da constelação e multiplica pela função base. E é por isso que esse termo de ortogonalidade pode ser interpretado para o que seria o espaço gerado pela constelação, mas também para o que seriam as funções base multiplicada por esses símbolos da constelação, ou seja, as formas de onda resultante. Eu vou mostrar em alguns outros slides, uns exemplos para tentar deixar isso claro. Mas, antes disso, é importante falar que há muitas outras alternativas para as constelações ortogonais. Se buscarem aqui no PDF do capítulo 1, do material aqui do Tiof, ele discute as biortogonais, que são aquelas onde você pega uma constelação ortogonal e usa os negativos. Então, por exemplo, se tiver um símbolo que seja 100, a gente pode criar o "-100", a simplex, a circular, da qual o MPSK é um exemplo, retangulares, da qual o QAM é um exemplo hexagonal, e assim por diante.